Olá. O ministro Francisco Falcão suspendeu a tramitação dos processos relativos à poluição por petróleo na costa do Nordeste. A decisão liminar vale, enquanto não for definida, a vara que vai concentrar todas as ações civis públicas movidas contra o IBAMA e a União em várias unidades da federação. A sexta turma do STJ concedeu o habeas corpus coletivo para anular a decisão judicial que autorizou a polícia a invadir residências de forma generalizada em comunidades pobres do Rio. Eram procuradas armas e provas da morte de um policial, mas os mandados não tinham os nomes dos suspeitos. Para o relator, ministro Sebastião Reis Jr. foi uma inadmissível carta branca à polícia. E a Corte Especial condenou o governador do Amapá, Valdés Góes, a seis anos e nove meses de reclusão em regime semiaberto. Ele foi acusado de usar dinheiro de empréstimo consignado de servidores para custear despesas públicas. A condenação inclui multa, perda do cargo e o ressarcimento de R$ 6,3 milhões ao erário. Outras notícias você confere no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!